Fazer a escolha da primeira escola ou decidir por uma nova instituição de ensino para as crianças não é tarefa fácil para os pais e para as mães. Em qualquer uma das situações, é fundamental ter presente os valores que fazem parte do perfil da família e o investimento financeiro destinado para esta parcela do orçamento familiar. Para auxiliar nesta escolha, está ocorrendo a segunda edição da Expo Educar aqui em Santa Maria. A ideia foi trazer instituições de ensino, tanto da educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, também as instituições de ensino superior e os serviços de apoio pedagógico de diferentes áreas para estarem mostrando e apresentando as suas propostas pedagógicas, os seus diferenciais para as famílias que nesse período costumam procurar, buscar por esse tipo de serviço para seus filhos no próximo ano. Também os fatores como distância da residência, mobilidade, espaço físico, atividades extracurriculares, qualificação da equipe docente e, sobretudo, a proposta pedagógica, é o grande diferencial entre as instituições de ensino. A gente trouxe um material, então, para divulgar os nossos cursos, né, que a gente vai estar ofertando esses cursos, oferta esses cursos e vai ter a seleção agora para o ano de 2024, especialmente os cursos nossos, então, do ensino médio integrado e subsequente e também ensino superior. Todos os itens devem ser detalhadamente analisados para se chegar à instituição de ensino ideal para as nossas crianças e adolescentes. Mas para quem quer ir além e buscar um curso de idiomas, a feira também está oferecendo e com novidades. Para esse evento, a Study está trazendo escola de robótica, uma grande novidade, e a partir de amanhã a gente lança a nossa... Essa é uma novidade, assim, vou dar um spoiler aqui, tá? A partir de amanhã a gente lança a agência de intercâmbio Study English, onde os alunos vão começar a estudar inglês, já vão começar a pagar o intercâmbio, e depois se formarem, estão com o intercâmbio pago e vão estudar fora do país. É sensacional! Ampliando possibilidades de conhecimento e desenvolvimento de habilidades educacionais, a Expo Educar também apresenta aos visitantes cursos preparatórios e instituições de ensino superior, as quais apresentam suas opções de graduação e pós-graduação, aproximando-se ainda mais da comunidade. Além da educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, as famílias buscam o desenvolvimento de várias outras habilidades para os seus filhos. E o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria trouxe a robótica até a feira e vem fazendo a alegria da criançada. Chama a atenção a criançada bastante, mas que é interessante também, já preparar desde o início, criar essa curiosidade neles, para eles já terem a formação, terem essa vivência, e quando chegar a hora de entrar no ensino médio, eles já têm essa vontade intrínseca para poder fazer o curso técnico e se formar na área. O objetivo é divulgar os cursos técnicos que temos lá, curso de eletrotécnica, curso de mecânica e também o curso integrado, onde são cursos de informática, eletrotécnica e mecânica também, para o pessoal poder fazer e ter a formação na área. Se o evento despertou a sua curiosidade, ainda dá tempo para você fazer uma visita e tirar todas as suas dúvidas. A feira ocorre diariamente no horário de funcionamento do shopping, que é das 10h às 22h, na sexta e no sábado. Já no domingo a gente abre um pouquinho mais tarde, a gente abre às 13h e vai até às 21h. A programação é bastante diversificada, então assim, quem quiser ver qual vai ser a nossa programação, acessa o arroba expoeventosrs, que é o nosso Instagram, e ali a gente tem tudo bem especificado com todas as informações. Obrigado. 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 Obrigado.